Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Nerd. No vídeo de hoje veremos o antes e depois da novela Chocolate com Pimenta em 2022. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Ana Francisca Mariana Ximenez Ela estava com 22 anos. Atualmente está com 41. Bárbara Lília Cabral Ela estava com 46 anos. Atualmente está com 65. Carmen Laura Cardoso Ela estava com 76 anos. Atualmente está com 95. Celina Samara Felipo Ela estava com 25 anos. Atualmente está com 44. Conde Claus Cláudio Correia e Castro Ele estava com 61 anos. Faleceu aos 77. Danilo Murelo Benício Murelo Benício Ele estava com 32 anos. Atualmente está com 51. Dona Mocinha Denis Idel Vecchio Ela estava com 49 anos. Atualmente está com 68. Guilherme Rodrigo Faro Ele estava com 30 anos. Atualmente está com 49. Graça Nivea Stelman Ela estava com 29 anos. Atualmente está com 48. Jezebel Elizabeth Savala Ela estava com 48 anos. Atualmente está com 67. Marcia Dreka Moraes Ela estava com 34 anos. Atualmente está com 53. Margarido Osmar Prado Ele estava com 56 anos. Atualmente está com 75. Margot Rosa Maria Murtinho Ela estava com 68 anos. Atualmente está com 87. Miguel Caco Siocler Ele estava com 32 anos. Atualmente está com 50 anos. Atualmente está com 51. Olga Antônio Grasse Antônio Grasse Ele estava com 49 anos. Atualmente está com 68. Antônio Grasse Ele estava com 49 anos. Atualmente está com 68. Antônio Grasse Atualmente está com 58. Antônio Grasse Atualmente está com 58. Soldado Peixoto Angelo Paes Leme Ele estava com 30 anos. Antônio Grasse Atualmente está com 48. Antônio Grasse Marcelo Novaes Ele estava com 41 anos. Atualmente está com 60. Vivaldo Fulvio Stefanini Ele estava com 63 anos. Atualmente está com 82. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que acharam do vídeo. E não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.